Amor, vou gravar, fazer o vlog, nossa, faz tanto tempo que eu não passo, então, cortei meu cabelo, não, na verdade não fui eu que cortei, foi o marido, né amor? É, vamos lá, adorei amor, sério, gostei, hoje de manhã ele deu uma ajeitada, gostei bastante, não, ficou ótimo, não, achei que ficou curto não, eu achei que ia diminuir mais, muito, sabe, eu fiquei meio com medo, não medo, na verdade, eu gostei achar que eu fiz cagado e eu não fudei, não, tá direitinho, tá bonitinho, gostei, E na verdade eu tô tentando, vou tentar voltar o meu cabelo normal agora, com a gravidez, eu não quero mexer tanto em tinto que é, mas aos poucos também, tô muito pensando nisso, e a gente vai no macro, vamos ver, eu nunca fui, nossa, eu acho que faz, eu tava contando pra você, né, a última vez que eu fui no macro, tá, minhas primas, e faz, nossa, juro, deve fazer uns 20 anos, É o mais de 20 anos, não faz uns 20 mesmo Tá bom o preço? Tá bom? Esse aqui já tem, eu faço aquilo que tem lá Serve, né? Senta, senão a gente vai, ah, ela quer beça Beça? Então tira esse Já estamos no segundo carrinho, já Esse é o segundo carrinho, aquele é o primeiro Você que sabe, amor Qual que é a validade? Nossa, acho que isso aí não congela É o 5 de julho de 2016 Não, não, deixa, não vale a pena, a gente não come tanto assim Vê os sucos integrais aqui, quanto tão Oi, gente, então Vocês viram que a gente foi no macro Aí a gente foi no Geloni agora Compramos carne A Elisa já ganhou iogurte Eu comprei esse Que eu tô super afim de provar De limonada suíça, ó E não, porque tá difícil a pegada de mercado hoje O pessoal para no semáforo, fica olhando Nossa, o que você ainda tá falando sozinha Mas enfim E dia de mercado tem que ter um app Ô, você podia ter comprado um refri pra você, né amor? Ah, tava lá longe, eu compro depois Eu, eu O que? Eu Eu, o que? Ah, esse você quer? Eu te dou pra experimentar Então tá, gente A gente ainda vai em outro mercado E acho que eu vou fazer um videozinho de... Sobre, tipo, compras assim Mamãe, mamãe Vai ser bacana Espera, eu vou abrir aqui Abri Vou abrir, ó E daí eu já volto, gente Agora deu A gente decidiu jantar fora Aqui tá mais escuro, na verdade Do que... Na verdade tá mais claro Do que dá pra ver na câmera, tá gente? A gente tem uma... Se bem que eu acho que tem mais uma luz Que dá pra ligar Ah não, não tem Eu tive que trocar porque queimou uma, lembra? Ah, tá Bem, já tá noite Mas ainda tá cedo Tá umas oito horas É, aqui tá um churrasco Embora não dê pra ver direito Mas acreditem Tem um churrasco aqui E enfim Aqui é um... O livro que o Paulo usa pra banar o churrasco ali Enfim, vamos comer fora hoje gostoso E essas lampadinhas aí Deu certo? Tinha acendido as duas Agora uma parou Uma ficou meio... Com a coisa Acho que dá pra trocar Se não funcionar direito Essa aqui tá acesa Mas é uma luzinha bem baixinha, né? É É só tipo pra... Seis reais eu não vou É Pra saber tipo onde é que tá o... O vaso de planta, na verdade, né? É Tipo, é só um negocinho pra saber onde é que tá o vaso de planta Essas luzinhas que a gente tinha comprado Elas são luz de jardim E ela é fotossensível Então quando escurece, tecnicamente ela acende Aquela ali acendeu, ela é bem fraquinha Essa aqui também acendeu Essa aí acendeu, só que daí apagou, né? Já vai descobrir como é que funciona Enfim, esse aqui é o... O pãozinho com queijo Farofinha E esperamos o... A jantinha de hoje E eu já guardei todas as coisas Fiz um outro vídeo pra vocês E é isso E agora eu vou lavar a louça Enquanto o churrasco não vem A sala tá uma bagunça Vou mostrar pra vocês Porque a vida como ela é Então não vou esconder Olha lá a sala Trabalhando na farofa Essa farofa já tá pronta, né amor? É pronta Eu comprei umas farinhas de mandioca Pra fazer farofa caseira É São Sebastião Oi Oi Nossa, amor Não, você não vai conseguir com a mamãe Tem certeza? Tá, você tá filmando? Tô Bem, então pare agora Peraí, eu tenho que pôr nessa aqui Gente Eu vou terminar de preparar essa farofa E depois eu volto com vocês, tá? Promete Promete Então, gente Já é De noite Já jantamos E tava uma delícia Jantar Né amor? Tava bom? E as crianças agora já tão dormindo Dormiram tarde agora, noite Hoje Né amor? É umas nove e pouco Quando eles foram Geralmente eles vão oito e meia Até oito e meia É que a gente fez fazer todas as compras É, a gente fez muita compra hoje E a gente começou a jantar já tarde, né amor? E bem, agora estamos deitados Já é o que? Dez? Dez e dez Dez e dez E eu tô deitado O Paulo tá mexendo no computador E estamos esperando o The Walking Dead Que é a última Agora sim é a última O último episódio É, depois só no fim do ano Vai demorar Então tá, gente É isso Esse foi o vlog de hoje O Paulo disse que amanhã vai me comprar A minha lente Lá no centro Porque eu não tenho como ir pro centro Então ele vai comprar pra mim Talvez no próximo vídeo já Tejo de lente Não no próximo, acho É, não, acho que é no próximo Tô tejo de lente já Vou dar um descanso pro E é isso, gente Essa semana vai ter mais vídeos Acho que vai ter um vídeo materno Não sei exatamente quando Talvez na sexta E obrigada por assistir o vídeo E até o próximo Beijo Tchau E antes E antes Com as cozinhas Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho